Eu sou de Imperatriz, eu não quero ficar aqui, quero ir para o Pará, para o interior, eu gosto do interior. Você mora em Imperatriz, você não vai morar em Imperatriz? Não, minha família é do Pará, ele fica de Imperatriz, Cachoeira de Periar. Ah, Cacorinha. É uma igreja, é uma igreja, eu estou com um bom tempo, eu tenho uma pequena, uma igreja para você, é uma igreja, é uma igreja, um dia e outra vez que nós vim. Ah, ele está se profetizando. Acho que vai ser o campo, não sei se é o campo, é o campo, é o campo, o campo é o campo, o campo é o campo, o campo é o campo, É bacana morar assim, ó. Criar galinha caipinha, uns patinhos. Ainda bem que lá onde no Piauí não fica, o pastor diz que é um lugar bacana. Então vai começar do zero, né amor? Eu acho que é um lugar que fica de mas fazer o que, né, esse é o conceito de ser humano, ser humano, que vai ser perfeito. É bonito. A falta de um aí, mas quando ele reconhece o erro dele, eu recebi uma proposta. Eu recebi uma proposta, eu recebi uma proposta, eu recebi uma proposta, eu recebi uma proposta da Martins.